Oi pessoal, tudo bom? Hoje vamos fazer Pop Cake Faz Verdade Eu acho que vocês já viram no Youtube Você vai precisar de Meia xícara de farinha de trigo Meia xícara de açúcar Uma colher de café rasa de fermento em pó Um terço de xícara de leite Um terço de xícara de óleo Um ovo pequeno Primeiro você vai precisar de uma peneira Para peneirar essas bolinhas do açúcar Tem que peneirar a farinha, o fermento e o açúcar Se você quiser a ajuda da colher Uma colher rasa de fermento que já caiu um pouquinho aqui Peneire também Agora misture os três ingredientes peneirados juntos Agora acrescente o leite Agora acrescente o óleo E por último o ovo pequeno Agora misture Comer, comer Comer, comer Agora vou colocar Umas farinhas que vem com brinquedo Tão lindos Agora vou colocar Com a ajuda de um adulto Você vai levar por dois minutos no micro Gente, eu tirei do bim Que ficou assim Ficou uma delícia Eu já experimentei Eu quero comer mais Desinformei Ficou uma gracinha Ficou uma delícia